A estrutura daqui, a quadra e tudo, muito melhor, ou então se não for uma das melhores do NBB, eu posso te cravar isso daí. Eu acho que tem que ser, e essa cidade tem tudo em termos de família, a gente vê a população chegando, as crianças, para servir de exemplo, principalmente para fazer esse trabalho social, inclusive nos outros esportes. Sistema FIEP. Nosso I é de indústria.